Olá, tudo bem? Como você tem passado? Como passou a sua semana? Tá em casa aí quietinho, fazendo as suas aulas, as suas atividades? Que bom! Eu sou a Profiana Carol e nós estamos juntos com as nossas deliciosas aulas de ciências. Vamos relembrar os combinados? Eu tenho certeza absoluta que assim como eu, você também já tá fazendo tudo bem direitinho. Mas estamos em tempo de tomar muito cuidado, ainda mais redobrar, ficar atento. Inclusive com as pessoas que estão próximas a você aí. Fique atento, seja o fiscal pra poder observar todo mundo. Então olha lá, não vamos esquecer, né? Tem que lavar a mão com água e sabão, tem que usar o álcool 70% se não puder lavar as mãos com água e sabão. Lembra que se você lavar as suas mãos bem bonitinho com água e sabão, não precisa do álcool. O álcool é pra você usar quando você não tem a água e o sabão pra lavar a mão. Usar a máscara. E tem que usar a máscara no nariz. Não adianta ficar com a máscara embaixo do nariz ou tirar ela num cantinho diferente. Tem que ficar protegendo. Se não, não adianta nada. A gente não pode ficar tocando nas pessoas, né? Então abraçar, beijar, apertar a mão, por enquanto não pode. Se você ficar com muita vontade, abre um sorriso bem bonito e diz que gosta muito daquela pessoa que já vai ser bem bom. E mantenha a distância, porque isso é bem importante. Não podemos ficar na aglomeração, ou seja, onde tem um monte de gente reunida, não podemos estar. Por isso que ficar em casa é a melhor coisa. E não compartilhar os nossos objetos, né? E se precisar compartilhar, limpa direitinho pra poder aí emprestar pra alguém. O importante é que você fique mesmo em casa, porque a pandemia ainda não acabou. Então a gente tem que se proteger e continuar se cuidando pra ver se isso tudo passa logo e a gente volta ao nosso normal, né? Já pegou seus materiais? Ainda não? Se você já pegou, comece a se preparar pra colocar as informações na nossa aula. Se você ainda não pegou, aproveita que eu vou te dar um tempinho pra fazer isso. Então pega tudo que você acha importante pra usar na nossa aula, né? Os seus materiais pras anotações, os seus lápis, a sua borracha e já deixa tudo aí. Nós vamos colocar a informação da nossa aula como de costume. Vamos colocar a data. Nós já estamos na aula de número 33. E o nosso componente é ciências. Eu vou te dar um tempinho pra pegar e já pra anotar as coisas aí no seu material. Vai lá! Música 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Responde para mim. Você se considera observador? E professor, essa palavra observador deu confusão. O que é um observador, prof? Vou te contar para você pensar melhor. Observador nada mais é do que aquela pessoa que observa, que presta atenção às coisas. Então, aquele que tem a missão, o encargo de fazer observações científicas. Opa! Observações científicas. Então, o observador, claro que é aquela pessoa que está sempre atenta a tudo, está sempre observando as coisas. Por isso, sempre fazendo perguntas, sempre se questionando sobre as coisas, né? É uma característica de quase todo ser humano. Mas, em especial, os cientistas, aqueles que são muito curiosos de entender como as coisas funcionam, como é que elas acontecem, ou que ficam bolando nas suas cabeças formas interessantes de fazer coisas que ainda não foram feitas por ninguém. É um bom observador e um grande curioso. Aí, eu vou te apresentar um cara que era muito curioso e que fez muita coisa importante para nós. Mas eu não vou fazer isso sozinha. Eu vou chamar a minha super amiga, a professora Alessandra. Tudo bem, professora? Tudo! Muito feliz, mais uma vez, que você está aqui com a gente. E claro que a prof. Alessandra veio para... Contar uma história. Parece que você vai contar uma história de um cara aí. O gênio da lâmpada? Hum, é isso mesmo. Gênio da lâmpada. Se prepara, porque eu vou me acomodar e também vamos ouvir essa história super legal. Vamos ver se é um gênio da lâmpada. Então, a história que eu tenho para te contar hoje é sobre o gênio da lâmpada. E aí, eu te pergunto, de que lâmpada estamos falando? Dessa? Em que tem um gênio aqui que sai para realizar os seus desejos? Hum, dessa vez. Não é dessa lâmpada que eu estou falando. Não é dessa lâmpada que eu estou falando. É desta lâmpada aqui. Estou falando de Thomas Edison. E você vai entender por que ele é chamado de o gênio da lâmpada. Então, esse é o Thomas Edison. Ou melhor, esse é o Thomas Edison. Olha que bacana esse retrato dele. Então, Thomas Edison, nessa idade com oito anos aproximadamente, ele tinha aqui. Quando ele começa a frequentar a escola. Então, ele é um menino que nasceu lá na cidade de Milã, no estado de Ohio, nos Estados Unidos. Em 1855, é que ele tinha aproximadamente oito anos. E ele morava com a mãe, com o pai e com os seus três irmãos. Olha que bacana a representação que tem ali. Nessa época que ele começa a frequentar a escola. Só que ele era um menino que perguntava demais. Ele queria saber tudo até conseguir entender. E isso causava um certo desconforto até nos professores. Certo dia, ele voltou da escola bastante triste, com um bilhete na mão. E entregou esse bilhete para a mãe. Até perguntou o que estava escrito naquele bilhete. E a mãe disse para ele que no bilhete dizia que ele era um gênio, inteligente demais. E que a escola não tinha mais condições de ajudá-lo. Então, que ela o ensinasse em casa. E foi justamente isso que a mãe dele fez. Ela passou a ensinar em casa todas as disciplinas. E ele tinha um interesse especial pelos livros de ciência da mãe. É, e ele se interessava tanto que logo ele montou o próprio laboratório no porão de casa. E começou a testar todos os seus experimentos lá. Já novinho, ainda criança, ele conseguiu fazer muita coisa. Tinha seu próprio laboratório. Que legal, né? Para ajudar a família, ele passou a vender jornais também numa estação de trem. Acontece que ele já tinha um probleminha de audição. E por estar perto desse ruído todo do trem, ele acabou ficando surdo. Veja só. Mas, ele continuou fazendo várias coisas. Durante 25 anos, ele trabalhou em coisas muito diferentes. Mas, no tempo livre dele, ele conseguia inventar coisas. E ele inventou coisas muito importantes. Como, por exemplo, a primeira máquina de contar votos. Foi ele que inventou. Também, o primeiro fonógrafo. Você sabe o que é isso? É um gravador e reprodutor de som. Foi ele que inventou. E também, o primeiro cinetógrafo. Que era a máquina de filmar. Quanta coisa diferente. Você já sabia de tudo isso? Então, não era só a lâmpada, né? Inventou todas essas coisas. E, certo dia, ele estava lendo o seu livro. Acabou o gás do lampião. E era assim que a gente tinha a iluminação antes, né? E ele ficou tão chateado com isso. Que ele decidiu que precisava inventar um outro jeito de ter luz. E aí, é que ele inventou a primeira lâmpada. A lâmpada elétrica incandescente. Foi ele que criou isso. Por isso, o gênio da lâmpada. A gente vai ver um pouquinho aqui da trajetória desse gênio. Olha só. Em várias fases diferentes da vida. Muito mais tarde, depois que a mãe dele já tinha falecido. Ele encontrou aquele bilhetinho da escola, lembra? Só que, agora, ele já tinha as condições e leu por ele mesmo o bilhete. Em que dizia que ele tinha problemas mentais. E, por isso, a escola não poderia ajudá-lo. Que ele deveria ter que ser ensinado em casa. Olha a importância da mãe dele na vida desse gênio. E é o que ele diz também em seus registros. Depois, mais tarde, quando ele fala que era um garotinho com problemas mentais. Mas que se tornou um gênio graças à sua mãe. E aí? Gostou da história tanto quanto eu? Na verdade, ela contou um pouco sobre esse super gênio que foi Thomas Edison, né? Você viu quantas coisas ele inventou. Então, você percebeu que ele deu início a muitas tecnologias a partir das que ele criou. Então, ele criou tecnologias que eram possíveis para a época que ele via. E, a partir dessas criações, um universo infinito de coisas surgiram, né? Inclusive, no que diz respeito à iluminação, né? Porque, graças a ele, nós temos a possibilidade de ter essa iluminação artificial. Que acontece quando não tem sol, né? Quando a gente está no escuro. E aí, por isso, a gente pode desenvolver muitas tarefas no período da noite, utilizando a luz elétrica. Claro que a luz evoluiu muito, né? Hoje, a gente já quase não utiliza esse tipo de lâmpada, né? Que o Thomas Edison pensou lá no século XIX. Por quê? Porque a tecnologia avançou. Porque os cientistas continuaram pesquisando, estudando, fazendo novos experimentos. E chegaram a novos tipos de energia com lâmpadas que são mais sustentáveis, né? Que são que gastam menos, que poluem menos o meio ambiente. Mas pensa que o Thomas Edison, lá em 1800, conseguiu pensar em todas essas coisas. E eu acho que o mais importante é a gente lembrar que, independente do que tivessem dito pra ele, ele era um cara muito inteligente. E era capaz de fazer o que ele quisesse. Assim como você, assim como eu, assim como todos nós, né? Agora que a gente já conheceu o Thomas Edison e a sua curiosidade e todas as suas intenções, que tal se a gente der uma observada no mundo à nossa volta? Eu quero agora que você fique bem atento, pegue o seu material e observe tudo que está aí à sua volta. Eu, por exemplo, tenho aqui o meu cenário. Mas eu quero que você sentadinho aí, onde você está assistindo a nossa aula, observe cada detalhe e cada coisa. E olha só o que eu quero que você faça aí no seu caderno, nas suas anotações. Eu quero que você observe todos os objetos que estão à sua volta e os desenhos. Então eu quero que você reproduza o que você está vendo aí com o máximo de detalhes que você conseguir. Calma, eu vou te dar um tempo pra fazer isso. Organize aí e faz o seu desenho com o máximo de coisas que você conseguir, vai lá. Então eu vou te dar um tempo pra fazer isso. Então eu vou te dar um tempo pra fazer isso. Então eu vou te dar um tempo pra fazer isso. Eu vou te dar um tempo pra fazer isso. Então eu vou te dar um tempo pra fazer isso. Então eu vou te dar um tempo pra fazer isso. Então eu vou te dar um tempo pra fazer isso. Eu vou te dar um tempo pra fazer isso. Eu vou te dar um tempo pra fazer isso. Eu vou te dar um tempo pra fazer isso. Então eu vou te dar um tempo pra fazer isso. Então ela ficou sentada. tem também tem um tempo pra fazer isso. Então tem várias fotos. eu vou te dar um tempo pra fazer isso. eu vou te dar um tempo pra fazer isso. eu vou te dar um tempo pra fazer isso. eu vou te dar um tempo pra fazer isso. eu vou te dar um tempo pra fazer isso. e a babosa também, eu vou te dar um tempo pra fazer isso. eu vou te dar um tempo pra fazer isso. eu vou te dar um tempo pra fazer isso. eu vou te dar um tempo pra fazer isso. eu vou te dar um tempo pra fazer isso. eu vou te dar um tempo pra fazer isso. eu vou te dar um tempo pra fazer isso. eu vou te dar um tempo pra fazer isso. que são utilizadas para cozinharem na sua casa, tem alumínio ou ferro, depende do material que são feitas. Os carros utilizam também os minerais, os fios da nossa casa, os fios da televisão, os fios que ligam tudo aí na sua casa, os fios que estão nas ruas, são utilizados também os minerais, que é o cobre, que é bem importante também para a produção dos fios. Então você viu que a natureza nos oferece tudo. E nós, seres humanos, com a nossa capacidade de raciocínio, a nossa inteligência, vamos transformando esses materiais para que eles nos beneficiassem. Agora vamos voltar na nossa atividade e vamos pensar um pouco sobre do que os materiais que estão à nossa volta são feitos. Então agora a gente vai numa nova atividade. Olha lá para as suas coisas, você já tem o seu desenho pronto, olha de novo em volta tudo que está perto de você e pensa do que é que essas coisas são feitas. Quais são os materiais utilizados para fazer essas coisas? E aí a gente vai fazer uma lista, olha lá. Então eu quero que você faça uma lista dos materiais de que são feitos os objetos à sua volta. Então pensa, é de madeira, é de vidro, é de ferro? Pensa nesses materiais, observa com cuidado e faz uma lista aí no seu caderno. Também vou te dar o tempo, vai lá. Tchau. 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 Então, conseguiu listar? Eu vou te ajudar com algumas sugestões e alguns exemplos do que as coisas são feitas normalmente aí próximos a nós. Temos a madeira, lembra que lá na estante da minha casa ela é feita com madeira, né? Temos o plástico, o plástico está presente em muitas coisas, né? Diferentes tipos de materiais aí, de coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia. Tecido, por exemplo, se você está sentado no sofá, o seu sofá é feito com tecido, né? Se tem almofadas aí próximo a você, também tem tecido utilizado nela. Tem a espuma, né? Porque o sofá, ou a cadeira, ou a almofada que a gente utiliza, dentro tem a sua espuma, que também é um material diferente utilizado para a nossa vida, para facilitar tudo no nosso dia a dia. Temos papel, ora, afinal você está aí escrevendo no seu material e está utilizando o papel, né? Temos a borracha, que também pode ser de diferentes coisas, mas pode ser a sua borracha que você está aí utilizando, por exemplo, para apagar e para corrigir as suas coisas, né? A borracha também vem de uma árvore, né? A seringueira, que produz aí esse líquido viscoso também, que foi transformado em borracha para pneu do carro e também para a nossa borracha aí de apagar. Tem o vidro também, né? O vidro que está na nossa janela, por exemplo, lá na minha estante, tem os porta-retratos que tem vidro no seu material também, para eu poder colocar as nossas fotos, deixar a minha estante toda cheia de fotos divertidas e legais da minha família. Agora, por falar no vidro, você já parou para pensar quantas coisas à nossa volta são feitas só com esse material? Claro que se a gente fosse discutir aqui sobre todos os materiais, e a gente ia ficar aqui até o Natal e não ia dar tempo de dar conta de tudo. Mas eu escolhi em especial o vidro, esse material tão curioso que a gente utiliza tanto no nosso dia a dia. Você consegue pensar em coisas que a gente utiliza aí no dia a dia com o vidro? Eu vou te ajudar. Olha lá, o carro, por exemplo, né? O carro tem lá no seu parabrisas o vidro. Os óculos que utilizamos, ou para se proteger do sol, ou para enxergar melhor, as lentes são feitas com vidro. Olha lá o computador. O computador, o monitor, a tela por onde a gente vê tudo, também tem vidro. Os potes que a gente utiliza no nosso dia a dia, com geleias ou com outros alimentos, com conservas, são feitos de vidro. Olha lá o celular. O tão adorado celular dos últimos tempos, na sua composição também tem vidro. E no nosso dia a dia a gente tem as coisas mais comuns, como por exemplo o copo, né? Lembra que com o vidro a gente tem sempre que ter cuidado, porque quando ele quebra ele pode machucar, pode cortar, né? Então quando você estiver utilizando coisas de vidro, precisa ter cuidado, um cuidado especial para não quebrar e acabar não se machucando. E daí tem uma infinidade de coisas também que são feitas com o vidro. Eu trouxe só alguns exemplos. Você pode aí ficar pensando em quais outros você lembrou que tem vidro. Mas eu vou pensar agora. Como é que esse material, tão bom, tão útil, é feito? A partir do que será? O que será que a natureza nos dá que faz com que a gente consiga fazer vidro? Eu fui buscar e achei um vídeo muito divertido da Kika que vai te contar de onde vem o vidro. Vamos assistir? Senta aí confortável e vamos lá. Guto passa pra Kika Kika devolve com classe pra Guto O craque lenta de cabeça pra Kika Que driva uma árvore Que cruza pro Guto Que chuta de primeira e... Ops, foi mal. Guto, você quebrou o vidro da dona Gumercinda Tudo bem, garotão, mas é bom providenciar um vidro novo que eu não posso tomar friagem. Ué, mas de onde vem o vidro? Do vidraceiro, hora bolas. Boa resposta. Mas ela não entendeu a minha pergunta, Guto. Mas eu entendi, Kika. Quem é que falou? Eu. Meu nome é Kako. Kako de quê? De vidro é. De vidro é. Vou contar de onde eu vim. O vidro é muito antigo. Ele existia bem antes do aparecimento do homem na terra. Quando um raio de sol atinge a areia da praia Ou o calor de um vulcão e esquenta as rochas A própria natureza se encarrega de fabricar pequenos pedacinhos de vidro. O homem ficou tão fascinado com a descoberta do vidro Que foi inventando novas receitas para fabricá-lo. E hoje, o homem não pode viver sem o vidro. Ele está nos carros, casas, lâmpadas, televisores, prédios, óculos. Embalar comidas, bebidas e remédios é uma especialidade do vidro Pois ele não passa gosto para os alimentos. A receita para fabricar vidro é simples. Primeiro, a mistura dos ingredientes. Areia, soda e calo. Essa mistura é levada a um forno super quente. A temperatura é de 1500 graus. A massa que sai do forno vai ganhar forma e ser moldada. A moldagem pode ser manual para fazer vários tipos de objetos. Um outro jeito bem legal de dar forma ao vidro é o sopro. O vidreiro sopra a massa através de um cano até formar uma bolha. A bolha é modelada com instrumentos para fabricar peças artísticas, lâmpadas ou garrafas. Mas a modelagem das garrafas do refrigerante que vocês bebem é feita com máquinas super modernas. Dá só uma olhada. Um vidro é um material 100% reciclado. Isso quer dizer que qualquer vidro pode ser reaproveitado para ser usado de novo em uma nova fabricação. Esse é o meu futuro, Kika. Eu ainda vou ser reciclado. O meu sonho é um dia ser um vidro temperado. Vidro temperado? O vidro temperado é um vidro muito seguro. Ele entra neste forno e é aquecido a 600 graus. Depois recebe jatos de ar frio. Esse choque de temperatura faz o vidro ficar muito mais difícil de quebrar. Já os parabrisas de carros são feitos de vidro laminado. Se sofrem algum impacto, eles se quebram sem sair do lugar. Assim, eles não estilhaçam e não machucam ninguém. Prontinho, Dona Gumercinda. Aí está seu vidro novo. Obrigada, Goto. Você foi muito legal. Pode deixar que eu pago a conta. Mas nada de bola, hein? Fique tranquila, Dona Gumercinda. Este vidro é temperado. Uau! Que legal! Um vidro feito de fogo, areia, soda e cal. Que foi aquecido a 1500 graus. E foi esquentado, resfriado, moldado, temperado e transportado. E vai deixar linda a janela da Dona Gumercinda. E dar segurança para o adulto e para a criança. Nossa, Kika! De onde veio essa sabedoria tão sólida e transparente? Se eu contar, você não vai acreditar. Um tchauzinho cristalino e até o programa que vem com mais um De Onde Vem! Viu só que legal? Que processo interessante passa para chegar até a forma de vidro como a gente conhece? Eu adoro conhecer como as coisas são feitas. Quando você estiver navegando na internet com um responsável, com um familiar, peça para ele te mostrar também coisas que você tem curiosidade de como são produzidas. Você vai ver que tem um monte de coisa legal e você vai descobrir muitas coisas que você nem imagina. Aí, agora a gente precisa pensar um pouquinho outra coisa. Será que já que a gente usa os recursos naturais, que são aqueles que vêm da natureza, usados de forma indiscriminada, de qualquer jeito, a gente vai usando... Será que não podem causar alguns danos ao nosso planeta? Você já pensou nisso? O que você acha? É isso aí. Pode sim. Se a gente não usar com cuidado e com responsabilidade, pode causar danos ao planeta. Aliás, alguns danos já foram causados. A gente precisa agora é cuidar. E sabe como é que a gente faz isso? A gente precisa agir de forma sustentável. Lembra que eu falei do lápis lá e falei para vocês que ele era feito de florestas que eram sustentáveis? Pois é. Nós também temos que ser sustentáveis. Sustentáveis? Como que é isso? É assim. Ser sustentável significa o quê? Que a gente vai atender, suprir as nossas necessidades, mas vai tomar cuidado para não afetar as gerações futuras. Ou seja, vou usar os recursos naturais, os materiais todos, de forma responsável. Tá bom, prof. Já entendi essa parte, mas como é que eu faço isso? Eu vou te contar. A gente faz praticando o que a gente chama dos três R's. Que é o reduzir, o reciclar e o reutilizar. Você já deve ter ouvido falar neles por aí. Pelo menos no reciclar. A gente fala bastante sobre eles. Estuda sobre isso. Vamos conhecer um pouquinho mais? Reduzir. Bom, a própria palavra já diz, né? Reduzir significa não usar tanto. Por exemplo, se vou ao mercado, utilizo uma sacola que eu posso levar todas as vezes de tecido, de pano, de materiais que são reutilizáveis. Não fico usando aquela sacolinha de plástico do mercado. Canudo, por exemplo, se eu preciso utilizar, utilizo esses de ferro ou de materiais que eu posso lavar e reutilizar, reaproveitar. E não fico usando os canudos que são descartáveis. As embalagens do shampoo, do sabonete, dos produtos de limpeza que utilizamos, é melhor que sejam em formato de refil. Porque utilizam menos plástico, logo menos recursos para serem produzidos. Preciso parar de usar água. A gente está aí falando sempre sobre a economia de água. O quão importante isso é para a gente poder manter o planeta bem. E também reutilizar coisas como, por exemplo, o coador do café. Já viu que tem uns que são de papel, né? Então, eles têm que toda vez jogar fora e utilizar um novo, porque eu não posso reaproveitar. Quando eu utilizo de pano, por exemplo, lá na minha casa a gente tem o de pano. Então é só lavar e reutilizar para cada vez que for fazer o café. Isso vale para o chá também. São essas pequenas coisas que nós fazemos que fazem com que a gente reduza o uso de materiais que prejudicam o meio ambiente. Aí, depois de reduzir, a gente tem o reciclar. Então lembra que reciclar é separar aquele lixo que eu posso fazer com que se transforme em alguma coisa depois. A gente já aprendeu isso, né? Os lugares certos para depositar as coisas. Lá na minha casa eu separo tudo bonitinho. O lixo reciclável e o lixo orgânico. E assim, quando eu vou jogar esse lixo fora, o lixo de reciclar é levado para o lugar adequado para que ele possa se transformar em outras coisas. Isso é reciclar. É fazer com que esses materiais continuem circulando de outras formas, né? O vidro é um dos materiais melhores para se reciclar, né? Então, por isso que a gente precisa separar o nosso lixo, para não jogar ele por aí e aí poder fazer a reciclagem. E aí, a gente tem a questão de reutilizar. Reutilizar, prof. Isso aí. Reutilizar aquelas coisas que eu jogaria fora por alguma razão. Olha lá os exemplos que eu trouxe para te mostrar. A gente vai ter o vidro, por exemplo, onde vem as azeitonas. Eu posso transformar num copo bem bacana para utilizar. Olha lá a outra imagem que eu trouxe para vocês. São embalagens de shampoo, de produtos que foram bem limpinhas e deixadas bem secas e foram transformadas em porta-lápis. E olha lá como eles ficaram divertidos. Olha o pote de sorvete que virou uma linda galinha que coloca os ovinhos dentro para guardar os ovos da nossa casa. E aí, por último, a gente tem aquela latinha. Que, inclusive, eu trouxe uma de modelo aqui também para vocês. Eu tenho essa latinha há muito tempo. E aquela latinha que vem o molho de tomate, sabe? E aí eu ganhei de presente e ela fica lá do ladinho da minha cama, onde eu coloco coisinhas, remedinhos, as coisinhas que eu utilizo. É um porta-precos. Ou seja, eu reutilizei esse material. Material esse que poderia ter ido para o lixo sem ser aproveitado de forma inteligente. Pensa aí na sua casa quais são as coisas que podem ser reaproveitadas. O pote de sorvete, por exemplo, pode se transformar no seu porta-brinquedos. Aqueles brinquedos menores para você organizar todos. Olha só aqui, o nosso porta-lápis também é reciclado. É feito de caixas que foram só forradas com um papel colorido e a gente reutiliza. E esse é um jeito de fazer com que o planeta fique sempre perfeito para as próximas gerações. Viu que não é difícil, né? Eu também acho bem tranquilo. Depois que a gente cria o hábito, não esquece mais. Comece a ensinar aí na sua casa também, caso isso ainda não seja feito. Comece também a contar para os amigos como reutilizar, como recifar e como reduzir o uso de embalagens e todas as coisas que poluem o nosso planeta. Bom, a nossa aula está terminando. Já estou com muita saudade. Se cuida, tá bom? Fique em casa, se protege, lave bem as mãos. Fique tranquilo aí na sua casa para que tudo isso passe logo. Semana que vem a gente se vê. Até a próxima aula. Tchau, tchau.